Abertura Rui Lopes, variante Burratt, com cavalo D4 E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 Abertura Rui Lopes Cavalo D4 é uma defesa inventada por Helm e Burratt A ideia é deixar o bispo B5 sem função Cavalo toma D4, E toma D4, Roque E aqui nós temos duas opções Bispo C5, o bispo fica fechado atrás do peão D Depois de D3, o bispo fica simplesmente fora de jogo Por exemplo, C6, bispo A4 Mantendo na diagonal para dificultar D5 D6 Cavalo D2 Cavalo E7 A3 A5 B4 A ideia do A3 e B4 foi dificultar a defesa do peão D4 das negras Por exemplo, se A toma B4 A toma B4 Bispo B6 Leva um truque na coluna A Com bispo toma C6 Cheque, ganhando a qualidade Então, depois de bispo A7 Bispo B3 Roque Bispo B2, iniciando a pressão em D4 Bispo E6 F4 Com ótima posição para as brancas E Leco Morozevich Mônaco 2004 C6 C6 Foi jogado na partida Kasparov-Califlund Que estamos acompanhando em Moscou 2002 Seguiu Bispo C4 Aqui o computador dá uma linha interessante Que é cavalo E7 Para depois de torre A1 Dificultando D5 Já que depois da captura ED Abre a coluna E Cavalo G6 Pressionando as casas centrais negras aqui E dificultando a expansão das brancas Por exemplo D3 Cavalo E5 Bispo B3 Dama H4 Uma interessante sugestão Califlund seguiu com D5 E depois de E toma D5 C toma D5 Bispo B5 Cheque Bispo D7 Torre A1 Cheque Ganhando tempo no desenvolvimento Agora se bispo E7 Dama G4 É muito desagradável O bispo de D7 Está cravado E a dama está ameaçando Tomar em G7 Ganhando a torre E dependendo do caso Tomar em próprio D7 Ou D4 Então tem que ser Cavalo E7 C4 Não temendo a dissolução Dos peões dobrados Que novas debilidades vão aparecer E liberando o jogo para a dama A6 Bispo toma D7 Dama toma D7 D3 O que é um D4 É fraco E as negras vão ter mais dificuldade Em desenvolver Principalmente tentando roque pequeno Como vamos ver Se D toma C4 Segue D toma C4 Rocão B4 Na posição similar da partida Rocão Cavalo D2 Rei B8 B4 D toma C4 D toma C4 Ficou a posição parecida com o rei B8 Cavalo C6 B5 O rei negro não está seguro Na aula da dama A toma B5 C toma B5 Cavalo B4 Cavalo C4 O cavalo ameaça Entra em várias casas B6 E5 E está vindo por aí Um bispo F4 Difícil de defender Dama F5 Impedindo o bispo F4 Torre E5 Expulsando a dama Dama C2 Tentando aliviar com trocas Bispo F4 Dama toma dama Torre toma dama Mas a posição das negras Ficou desesperada A ameaça do descoberto É muito forte Califão tirou o rei Rei A8 A3 O cavalo Está praticamente sem casa Por exemplo Se ele jogar cavalo C2 B6 A ameaça Mate em A5 F6 Atacando a torre A toma B4 Ameaçando Torre A1 O rei vai estar descoberto Ficando levando um monte de mate Ou perdendo material Por isso Negras abandonam